Caldo de mandioquinha com bacon, a melhor receita para te aquecer nesse inverno, cremosa e fácil de fazer. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Começa descascando a mandioquinha e já tenho uma pergunta para vocês. Como se chama na sua cidade? Na minha cidade se chama batata baroa. Aqui eu tenho um quilo da mandioquinha ou batata baroa que eu vou colocar para cozinhar com um litro e meio de água. Temperei apenas com um pouquinho de sal. Vou colocar na panela de pressão para ser mais rápido, tá? Enquanto isso eu vou dourar aqui 200 gramas de bacon que está cortado em cubinhos bem pequenininhos, tá? E aí é só você deixar até ele dourar. A mandioquinha foram apenas 10 minutos de pressão. E aí eu tiro toda a batata, tá vendo como é que ela cozinhou bem? Não pode ficar dura, tá bom? Tem que estar bem cozida. E aí eu vou colocar para bater aqui no liquidificador, inicialmente com 3 conchas bem cheias do caldo do próprio cozimento da batata. Aí você vê, você começa a bater, se precisar de mais água, você coloca, tá bom? Tem que bater até não ter mais nenhum pedacinho. Olha como esse bacon soltou bastante gordurinha. Nem precisamos colocar nenhum tipo de óleo. Aí eu vou acrescentar 3 dentes de alho bem raladinho. E aí é opcional, tá? Se você preferir, pode utilizar também a cebola ralada ou bem picadinha. Gente, olha como esse caldo fica com uma cor bonita, né? É só acrescentar assim que o alho dourar. E gente, assim que ferver, prontinho. De tempero, eu vou colocar sal e pimenta do reino. Mas tempero é a gosto, tá? Você pode utilizar um caldo de legumes, de frango, de carne. Fica ao seu gosto. Pra finalizar, eu coloco bastante salsinha e cebolinha picadinha, gente. Eu coloco bastante, porque eu acho que dá um sabor incrível nesse caldo. Aí você deixa ferver até ficar na grossura que você preferir. Eu gosto dela assim, ó, tá vendo? Bem cremosa. E se colocar um queijo aqui por cima, hum, vai ficar perfeito. Eu apenas decorei com mais cubinhos de bacon. Super simples, fácil, poucos ingredientes. E eu tenho certeza que esse caldo aqui vai ser sucesso aí na sua cidade. Gostou dessa receita? Então já deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber que vocês estão gostando. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e me segue. Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau.